Olá meus amigos do canal do YouTube, que bom estar aqui de volta com vocês e seguimos aqui com o Ciclo da Goiaba, essa série especial que está ensinando tudo sobre como colher goiaba aí, desde a poda a colheita, todo o ciclo completo, falando de adubação, de pragas e tudo o que você precisa saber para colher goiaba aí ter sucesso. E nesse vídeo nós vamos falar da primeira adubação de cobertura para a formação do fruto na 18ª semana. Fique aí com a plataforma para você saber como virar um especialista em fruticultura, usando toda a nossa plataforma aí nas redes sociais e outras formas que você tem para aprender tudo sobre fruticultura. Sim, eu tenho vários recados aqui para você, principalmente para você aproveitar melhor toda a plataforma Frucafé e também suas redes sociais. E você vai começar agora, principalmente se você chegou agora aqui no canal, se inscrevendo aqui no canal e tocando no sininho, porque assim você recebe aviso de todos os vídeos que a Frucafé lança, toda quinta-feira às 19h ou qualquer dia da semana. Outra coisa importante, vai lá no Instagram ou no TikTok e segue, arroba Frucafé Mudas. Lá a gente coloca fotos, reels, vídeos rápidos, visitas, visitantes, onde a gente vai. Aí você fica já interessado em buscar as informações sobre aquela fruta que você deseja ter mais conhecimento ou quem sabe cultivar economicamente. Não deixe também de acessar a descrição. Aqui, logo abaixo do vídeo tem um texto aqui e aqui na descrição tem muitas informações. Todas as dicas que eu estou dando para você estão aqui, mas a principal é você entrar em contato com a nossa equipe. Todos os contatos da Frucafé estão aqui. Telefone, e-mail, você quer ver lista de preço de mudas, ver disponibilidade, agendar visitas aqui na Frucafé, está tudo aqui. E também dos nossos participantes nos vídeos, produtores, professores, alunos, estudantes, pessoal que participa aqui, que são os entrevistados, está aqui os contatos deles. Às vezes você quer participar nas redes sociais deles, quer comprar um produto que eles estão vendendo ou você quer vender um produto para eles, está aqui na descrição os contatos. E se você comprou um terreno, tem aí um quintal, quer montar um pomar aí na sua fazenda, tem até uma laje para montar um pomar em vaso, você vai acessar asplantasonline.com.br que é a empresa parceira da Frucafé, que só vende mudas da Frucafé por transportadora. Você acessa o site, seleciona lá as mudas que você quer comprar, vê o CEP, quanto é que fica o frete, você passa o cartão e as mudas vão chegar aí na sua casa. E ainda, se você não entende nada, mas nada mesmo de plantar frutifra, montar pomar, mas quer montar um pomar aí, você vai adquirir o nosso curso. Sim, um curso que eu coloquei meus 40 anos de experiência lá nesse curso, você vai acessar a erlinho.com.br. Assim você vai adquirir todo um curso de mais de 70 vídeos, mais de 8 horas para você estudar no seu celular, no seu computador aí, na sua TV, a hora que você quiser, desde a escolha da muda, preparo do solo, plantio, instalação de irrigação, podas, pulverização, controle de praga e tudo mais. Você vai poder realmente virar um expert aí e encolher fruto o ano todo o seu pomar aí no seu sítio. E por último, não deixe de acessar aqui nos comentários, abaixo da descrição, você vai deixar aí sua sugestão, deixar pergunta para tirar dúvidas. E também eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário a playlist sobre esse assunto, desse vídeo que você vai ver. Assim você, acabando de ver esse vídeo, pode assistir outros vídeos que vai trazer para você toda a informação dessa fruta, desse assunto que você quer virar especialista. E eu quero ainda deixar aqui uma grande novidade para você. Nós acabamos de criar o segundo canal no YouTube, ele chama Cortes Frucafé. Vá lá depois que você terminar de ver o vídeo, se inscreva no canal, acredito que você vai gostar, que é um canal de vídeos rápido, pergunta-resposta, né? E aí você vai poder não só seguir o canal, mas também compartilhar com seus amigos que gostam desse assunto fruticultura. Bora lá então assistir o vídeo. Quando a gente fala de fruticultura perene e a goiaba é uma delas, a gente fica pensando como que uma planta pode produzir 120, 150, 200 quilos de frutos e você adubar tão pouco. Muitos produtores exageram na adubação química achando que esse é o melhor caminho ou que isso vai dar resposta a uma produtividade alta ou fruto de qualidade. Esse pode ser um grande engano. Há produtores que conseguem, que colocam quase 5 quilos de adubo químico por planta no ciclo da goiaba. Nós estamos aqui no experimento, na oitava colheita, né? A terceira aqui nesse espaçamento um pouco mais lá, que é 6x6, nesse caso aqui do talha 1. E a gente já aprendeu que o excesso de adubo químico traz mais prejuízo do que lucro no caso da goiaba. Por quê? Nós já falamos do abortamento, do excesso de nitrogênio, já falamos de outras pragas sugadoras, né? Tem aqui ainda exemplo de ataque de psilídeo. Mas olha esse fruto na 18ª semana, né? São mais de 120 dias, né? E olha só a uniformidade do fruto. Esse fruto não recebeu nenhuma adubação depois da poda química, né? Como é que foi a adubação, só pra gente relembrar. Nós temos vários vídeos aí no ciclo, você tem que voltar aqui na playlist ciclo da goiaba e assistir todos os vídeos. Lá durante a coleta nós jogamos aqui o calcário, cerca de 40 dias antes da poda. Uma semana antes da gente podar, nós fizemos o 4148 com micro-organismos e com micronutrientes, né? E também, junto com os micro-organismos, também foi uma dose de pronto-solo, que é matéria orgânica líquida e também o melaço, né? Aí na nona semana depois da poda, nós fizemos a adubação com 4 pás ou 20 litros de cama de frango, né? E colocamos novamente em cima, jogamos os micro-organismos com o pronto-solo, que é matéria orgânica líquida mais o melaço, né? E na 14ª semana nós repetimos os micro-organismos de novo com o pronto-solo e o melaço, né? E agora na 18ª semana nós vamos aplicar uma fórmula 10-05-30, ou seja, 10 de nitrogênio, 5 de fósforo e 30 de potássio. Por que que nós vamos jogar essa receita? Esqueça esse negócio de adubo com ureia. Adubo de café na fruticultura não funciona. O pessoal às vezes joga 20-0-0-20, 25-0-5-20. É muito nitrogênio no caso da goiaba. Se a gente observar as plantas dessa linha, nós não temos praticamente necessidade, não está demonstrando necessidade de adubação, né? A gente está com ramos bem formados, mas não está com exagero de crescimento, né? Está com os frutos bonitos. Se você pega aqui essa planta nossa que foi podada, né? Olha só, ela tem uma frutificação muito boa, né? Agora, o que acontece nesse período, nesse momento aqui da 18ª semana? A planta está, ela parou de dar aquele crescimento boom inicial da goiaba, ou seja, ela está saindo daquela fase da abobrinha verde, né? Da casca ali mole, para uma fruta firme, né? E aí essa fruta, ela vai dar uma parada agora por 40, 45 dias para formar a semente. Então é nesse momento que você precisa fazer uma cresce, uma adubação, um ajuste de adubação para essa planta conseguir formar, né? Uma planta dessa aqui que vai dar 120, 140 kg de goiaba, ela precisa de uma boa adubada agora para formar esses frutos, né? Para formar a semente e aí ela precisa de um solo equilibrado com cálcio, com magnésio, ela precisa de fósforo, né? E ela precisa também de nitrogênio e potássio para melhorar a fotossíntese e trazer energia para esses frutos todos agora que ela vai formar. E depois nós vamos observar na semana 22, nós vamos fazer mais uma de 10, 05, 30. E na semana 26, uma final com cloreto de potássio e esfado de magnésio, que é na pré-maturação do fruto, que normalmente começa na semana 28, 29, aí que vocês vão ter vídeos aí para vocês verem esse processo, né? A gente vai fazer adubação. Ah, eu queria comentar antes, né? Vocês estão vendo que tem bastante mato. Está previsto aqui, logo amanhã, fazer a roçagem, né? Eu fiz até questão de adubar com o mato para vocês verem. Mato não é problema, né? Toda essa... O mato, quando ele está assim, está vendo? Começando a emitir flor, está vendo? Flor é a hora de roçar. E só esse mato aqui vai fornecer para essa planta uma quantidade de nutrientes fabulosa. Então, a gente tem aqui aquele material orgânico, né? Que está praticamente... Que era aqui, 20 centímetros de folha, olha aí, ó. Praticamente já derreteu, olha aí, ó, né? Mas está aqui ainda um pouquinho. E aí tem a grama amendoim, que está aqui, que é roçada a cada 40 dias também. E pode ser arrastada aqui para debaixo da planta. Mas essa microvida que nós criamos aqui na subcopa da goiaba, isso realmente faz você abaixar muito a adubação química. Agora, se você é daquele que gosta de manter tudo limpo, terreno arenoso, o sol batendo em cima, o solo aquecendo, dificilmente você vai ter resposta com o fruto de qualidade, porque você está tendo uma competição no solo de temperatura com a raiz. A raiz normalmente não come, às vezes nem consegue beber água direito, né? Então é importante esse microclima, se você puder criar ele no seu pomar. Aqui a gente nem herbicida não usa há mais de três anos. Então é importante esse trabalho da microbiologia do solo ficar viva, ativa, né? Para que você use o menos adubo químico possível. Quando você usa menos adubo químico, você está gastando menos e também está matando menos microorganismos aí do solo. Porque o cloreio de potássio, por exemplo, ele tem cloro, né? Então se você está trabalhando os microorganismos e usa muito, usa muito, imagina se você tem um solo pelado, né? E o microorganismo, quando ele está colado ali na raiz, ele é que faz essa troca importante de pegar o que está exudando a raiz, que são substâncias que a planta não conseguiu transformar através da fotossíntese, volta para a raiz em forma de suor. Os microorganismos estão ali absorvendo isso e transformando de novo em comida, né? Aqui está a mistura, 20, desculpa, 10, 0, 5, 30, né? Feito uma mistura que fizemos aqui. A gente usou sulfato de amônio, uma fonte de nitrogênio interessante, porque além do nitrogênio numa fórmula menos agressiva, né? Que a uréia é muito agressiva, é muito injeção na veia, né? Ela pode adocicar a planta para atrair pragas. O sulfato de amônio ainda traz o enxofre, que é o quarto elemento mais importante na planta, né? E aí nós temos o MAP purificado, que é fósforo, que é a injeção na veia. Aí tem o cloreio de potássio, que tem aí o potássio. Então nós estamos dando para cada planta 300 gramas de 10, 0, 5, 30, ou seja, 10%, né? Aí 10 de nitrogênio, 5 de fósforo e 30 de potássio. Agora, isso aqui nós vamos fazer... Isso aqui são 300 gramas, você pode criar uma medida que fica fácil. Nós vamos distribuir isso aqui em toda a copa, né? Aqui da planta e aí o mato, não tem problema. Nós vamos roçar e também vamos soltar água aqui, né? Hoje ainda. A adubação de preferência, se puder fazer na parte da manhã. Toda a irrigação e adubação, se você puder fazer sempre de madrugadinha e até as 10, 11 horas da manhã, com certeza você terá mais resultado. A planta come de manhã, ela faz fotossíntese, principalmente na parte da manhã, até enquanto tiver sol, mas é de manhã que ela realmente come. Então é importante a adubação de manhã. A pulverização é no final do dia, né? Isso é muito importante. Essa adubação, ela vai enverdecer a planta um pouco mais, vai dar uma turbinada nos frutos. Agora tem que ficar atento, porque se a planta reagir de forma muito abrupta no crescimento, uma brotação muito vigorosa demais, pode ser que a gente suspenda a da semana 22, porque aí nós vamos ter excesso de nitrogênio, o que não é bom nessa fase também de amadurecimento. Só para você ter uma ideia, a gente já percebeu que pomares com podas mais alongadas, com nitrogênio equilibrado, a gente tem frutos mais arredondados, frutos mais rugosos, frutos com mais polpa, frutos mais vermelhos e mais doces. Pomares, pomar com excesso de nitrogênio, com poda muito curta. Nós temos frutos às vezes mais alongados, oblongos, frutos de casca sensível, mais problema de antraquinose, que é um problema que nós vamos falar daqui na pré-maturação, né? E muito mais problema também até no formato do fruto e na rugosidade da pele do fruto. Isso tudo tem a ver com o seu manejo, mas o adubo químico em excesso realmente pode trazer problema. A falta dele pode também trazer algumas dificuldades, por exemplo, no crescimento do fruto, no tamanho, no sabor também e no doce do fruto. Então o equilíbrio desses adubos é importante, o orgânico, o químico e todo o seu manejo do pomar. Espero ter ajudado e você acessa aqui a playlist, porque é a playlist que você tem que ver todos os vídeos desde o início para você entender o processo. Eu vou deixar aqui na descrição, junto com a agenda das pragas, essa agenda da adubação que nós já estamos aí fazendo agora na 18ª semana e ainda tem mais uma para fazer na vigésima com os micro-organismos e o pronto-solo e o melaço e mais uma ou duas de adubo químico para ter a colheita. Um grande abraço e fique aí com as informações da plataforma para você virar um especialista em fruticultura. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, já vou te convidando para deixar aqui a curtida no vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito e tocar no sininho para receber avisos de nossos vídeos toda semana. Não deixe também de seguir nossas redes sociais, arroba Frucafé Mudas lá no Instagram e TikTok e também acessar aqui a descrição aqui abaixo do vídeo, está os contatos de toda a nossa equipe da Frucafé para você olhar a presa de mudas, fazer visitas, se interar aí da nossa empresa o que nós temos disponível para você montar o seu pomar. Se você também quer adquirir mudas no varejo, acesse asplantasonline.com.br A empresa parceira da Frucafé que entrega as mudas da Frucafé aí na sua casa. Senta no site, compra, as mudas vão chegar aí na sua casa por transportadora. Mas se você ainda não é um experto, sabe pouco sobre implantação de pomar, adquira o nosso curso. Eu coloquei mais de 40 anos de ensinamento aí num curso para você ficar aí mais de 8 horas sendo treinado com aulas maravilhosas sobre plantio, sobre preparo de solo, instalação de irrigação, poda, controle de praga, tudo para você montar um pomar e colar fruta o ano todo aí você e sua família. Não esqueça de fazer aqui o seu comentário aqui embaixo, né? O comentário, tirar uma dúvida, deixar aqui uma sugestão também. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a playlist de todos os vídeos desse assunto, desse vídeo que você acabou de assistir. Assim, você toma decisões e vai poder montar aí um belo pomar e ter sucesso. Não só no pomar doméstico, como também no seu pomar comercial. Eu acredito que você gostou do vídeo, porque você chegou aqui no final e eu te convido aí para continuar aqui no canal vendo mais vídeos. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço!